No combate às irregularidades com cientização, os motoristas tinham todos os documentos pessoais e dos veículos checados A etapa seguinte, o teste do bafômetro A pausa no roteiro vinha seguida da sensação de segurança É bom, é muito perigoso a profissão nossa, andar bêbado é complicado O teste é bom, ajuda pra caramba A presença ostensiva visa combater a mistura perigosa de álcool e direção Conforme as doses ingeridas, o comportamento passa de uma simples euforia até a completa falta de coordenação motora Em menos de um minuto, o resultado é apontado pelo equipamento Marcos foi aprovado É feio, se tiver localizado, perde o sentido da direção E o acidente, ele não fala pra você que vai acontecer ali, que não vai Se não tiver cuidado na estrada, acontece mesmo Com a aproximação das festas de fim de ano, a operação rodovida será intensificada pela Polícia Rodoviária Federal As abordagens na Via Dutra acontecerão diariamente em diferentes pontos A prevenção aos acidentes começa com o planejamento antes de sair de casa Identificar as melhores portas e horários significa economia de tempo e dinheiro Com os veículos, a dica é sempre checar itens como os faróis, limpadores e as luzes de freio O uso do cinto de segurança jamais deve ser esquecido Pelas pistas, são mais de 20 mil veículos em circulação O principal objetivo da operação rodovida é preservar vidas Então, de que forma? Fazendo a prevenção de acidentes, fazendo a fiscalização das condições do veículo Verificando o equipamento de segurança, os pneus do veículo Fatores que possam ocasionar acidentes O próximo feriado prolongado será em 2 de novembro, dia de finados A expectativa é que o movimento cresça em torno de 50% Sair e voltar bem para casa também depende da responsabilidade Eu acho que devia ter mais uma fiscalização que agora está tendo Para evitar esse acidente Que a gente bota a família no carro, sai para viajar Vem um maluco bíblico e acaba destrói uma família